Ela vem pra cá, pra casa, mexe, não é mais coisa, fica viajando, como se livros de São Cipriano Ela é arrogante, ignorante, intolerante, estressante, flores mortos, que ganham grande, abris na estação de outono Ela gosta muito desse lance de falar com espíritos, tem um ponteiro de vídeo pendurado em seu cordão Os potegas de luz assombra com copos de vidro, todos os teus demônios dormem te dando as mãos Ela é problemática e eu também, e é por isso que nós dois juntos se dá muito bem Ela assurta e eu também, a raiva de nós dois juntos faz criar um buraco em sete além Ela fica linda com esse vizinho de emprego, sintetizar o estado platinado no cabelo As coisas que ela gosta, Crowley, Marilyn, Mason, teu inferno de Dante, estampada bem no meio dos cesseis Fica linda com esses oizinho negro, esse vizinho certo, brasilete de esqueleto Gostar dos filmes de terror, mas só os que dão medo, nunca desejaria bons sonhos, sempre será bons pesadelos Faz suspense como nos filmes, do Hitchcock, teu olhar tão penetrante, faz lembrar de psicose Teu humor metamorfose, mas teu humor é overdose, tomei pra livrar do estresse que vem uma virose Arrebenta a porta do meu coração, como um machado, não sou bom samaritano, mas eu sou iluminado Os vicios dizem, vocês moram igual no asferato, eu sou uma zoia, com tu castelo evanico, nosso castelo ao contrário Ela é problemática e eu também, e é por isso que nós dois juntos se dá muito bem Ela assurta e eu também, a raiva de nós dois juntos faz criar um buraco em sete além Ela fica linda com esse bichinho preto, e se tênis aos taça platinada no cabelo As coisas que ela gosta, Crowley, Madeline Mason, do inferno de Dante, estampada bem no meio do seu seio Ela impira três, dois contos de fadas, só que as fadas estão jauladas, conto asas, as cortadas Todas as rainhas mais estão enterradas, junto com essas princesas dessa fantasia inventada